No momento em que tentavam revender uma bicicleta furtada, um deles inclusive trabalha como segurança e estava armado. O que os criminosos não sabiam é que o homem que foi comprar a bicicleta na verdade era o verdadeiro dono da bike. Veja comigo. Esta bicicleta, avaliada em pouco mais de 2 mil reais, foi anunciada em um site de vendas na internet. De acordo com a polícia, o anúncio foi feito por Antônio Lucas Lefunde Santos, de 26 anos. O problema é que a bicicleta era furtada e foi a própria vítima que viu o anúncio. A vítima reconheceu que a bicicleta no anúncio era a dela, furtada um dia antes, e fingiu estar interessada na compra do produto. Quando foi ao local combinado com o vendedor, levou a polícia junto. Simulou a compra. A princípio, combinou um valor de mil reais. O menor não estava levando quantia em espécie, apenas combinou e já deparou com a gente na região, fazendo patrulhamento preventivo. E fomos com ele. De imediato, já chegamos e constatou tudo. O suspeito de furtar e vender a bike é agente de segurança metroviário. No local combinado para a venda da bicicleta, Antônio Lucas foi armado. Estava com uma pistola 380 milímetros. Com ele, também foram apreendidas algumas munições. A pistola dele está registrada certinho, o nome dele é um agente de segurança metroviário. Em relação ao armamento, está ok. A situação mais é a bicicleta furtada mesmo. Para os policiais, o suspeito negou que tenha furtado a bicicleta. O autor que estava com a bicicleta, que anunciou ela no site, alegou que comprou ela no site. Mas não soube passar detalhes de quem comprou. Não passou dado nenhum. Simplesmente ficou calado. Diego Barbosa de Oliveira, de 26 anos, estava junto com o vendedor. O suspeito se defendeu e disse que não tem envolvimento com a venda de produtos de procedência duvidosa. Nós todos trabalhamos, não precisamos. A vítima pode ver aí que não vai reconhecer a gente como autor de nada. E infelizmente foi adquirido um produto que não olhou a procedência. E quando foi efetuar a venda, a vítima encontrou o pertence dela. E quem tomou o prejuízo é quem não tem nada a ver com isso. Os dois suspeitos vão responder pelo crime de receptação.